Carniz e Vinícius fizeram essa música, na verdade, para... Isso diz, diz isso, tentar explicar o que vem a ser um carioca, né? O carioca não é exatamente, não obrigatoriamente, uma pessoa que nasce no Rio. O carioca é muito mais um estado de espírito. Por exemplo, eu nasci em São Paulo, só carioca, né? Eu não sei quantos cariocas tem aqui que nasceram, de fato, no Rio. Muito poucos, né? A verdade. Tem, tem muita gente, cariocas, nasci no Rio. Que beleza, hein? Geralmente, assim, na minha banda, por exemplo, nem quase nenhum. Mas, na verdade, carioca tem um estado de espírito, tem que ter essa malemolência, esse jogo de cintura, para enfrentar tudo que a gente enfrenta. Tem que ter um gosto, tem que ter graça, tem que gostar dessa cidade, como a gente gosta, de verdade. Então, ele tentou explicar e chamou essa música de cartão de visita. Quem quiser morar em mim, tem que morar com o que o meu seu pai diz. Tem que nada ter de seu, mas tem que ser o rei do seu país. Tem que ser ouvidinha folgada, mas senhor dos sinais, tem que ser, não faz de nada. Mas saber fazer alguém feliz, tem que viver devagarinho, Para poder ver a vida passar, tem que ter um pouco de carinho para dar. Precisa, enfim, saber gastar. E ao que você perdeu mais bolinha, lá de troca o céu e o mar. Tem que ser ouvidinha, mas o maluco para amar. Tem que bater, tem que ter tudo isso, tudo isso. Tem que bater, tem que bater, tá cansada, só cantando o que o povo pediu. E só vendo a moçada, praticando pra far que precisa, enfim, filosofar. Ser alguém é não ser nada, não ser nada. E não ser nada é ser alguém, mas tem que bater, só cantando o que o meu seu pai diz. E vai ter, é tudo isso, tudo isso é o seu também. Quem quiser morar em mim, tem que morar com o que o meu seu pai diz. Tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu nariz. Tem que ser, não faz nada, mas sabe fazer alguém feliz. Tem que viver devagarinho, para poder ver a vida passar. Tem que ter um pouco de carinho, para dar, precisa, enfim, saber gastar. Quem quiser morar em mim, tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai. Quem quiser morar em mim, tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai. Vai ter, tem que ter tudo isso, tudo isso vai combater, tem que bater, tá cansada, só cantando o que o povo pediu. Vai ter, tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai. Vai ter, tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai. Vai ter, tem que ser ouvidinha folgada, não é senhor do seu pai, não é senhor do seu pai.